Eu Quero Amar 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 E se um dia hei de ser, não posso inteirada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser, não posso inteirada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser, não posso inteirada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser, não posso inteirada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser, não posso inteirada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.